Fala galera, meu senhor é o Rádio Viajando com o canal, eu viajando com você, estou aqui em Algarve, mais especificamente em Albufeira, extremo sul de Portugal, esse paraíso aqui, a cidade das Maldírias de Portugal, e eu vou mostrar para vocês agora tudo o que tem para fazer aqui no centro, nas praias, que praias, passeios, gastronomia e tudo mais que você já conhece dos meus vídeos, bora! E é isso aí, no episódio de hoje a gente vai falar dessa incrível cidade litoriana do sul de Portugal, que fica a cerca de 260 km de Lisboa, tal que umas 2 horas e meia de carro, 3 horas e meia de ônibus, cidade de 40 mil habitantes, mas que na alta temporada pode triplicar a sua população. Seja porque você está com um tempinho sobrando aí no seu roteiro sobre Portugal e Lisboa, ou seja porque você quer dar uma escapadinha para a praia, essa cidade tem média de cerca de 300 dias de sol por ano, temperatura amena o ano inteiro, visual incrível, acaba sendo um lugar perfeito para uma visita, seja lá rápida ou não. E se você acha que só vai encontrar praias por aqui, você está muito enganado, porque aqui você vai encontrar muitas histórias, ruínas, ruínas romanas, trilhas, muita gastronomia, e uma noite que é agitada principalmente em alta temporada. E pra começar vamos passar aqui pelo túnel de Albufeira, ou conhecido também como túnel dos pescadores, que passa por baixo das falésias ali ligando a cidade e a praia dos pescadores. Vale mencionar que o túnel fica bem bonito de noite, e sem contar que do outro lado em alta temporada sempre fica uns barzinhos e um agito. Mas como eu passei um pouquinho antes da pré-temporada, então bora conhecer de dia ali, essa passagem, e o mirante do túnel, que dá vista ali pra praia dos pescadores à esquerda, ou a praia do peneco, ou praia do túnel à direita. O meio ali eu confesso que eu não sei se é praia dos pescadores ou praia do peneco. Bom, mas isso não importa muito, né, porque é a mesma faixa de areia. Eu ouvi falar que maré é alta, em determinadas condições, as duas praias se separam, mas na maioria das vezes é lá a mesma praia. E olha só, aqui tem as nossas tábuas aqui, ó, pra andar pela praia. E vai lembrar que a praia não está muito cheia, aliás, está vazia porque é inverno, eu passei um pouquinho antes da pré-temporada. E olha que interessante o que acontece aqui na Praia de Peneira. Temos essas tábuas pra andar, como acho que é muito frio, o pessoal sempre está de tênis, então eles colocaram essas tábuas aqui. Mas pelo que eu andei pesquisando, principalmente por ser uma praia de centro, essa é uma das praias mais movimentadas aí de albufeira. Ah, mas você está achando que as praias de albufeira é só praia mesmo? Olha só. Aqui atrás, as ruínas aqui, ó, de um antigo armamento, na verdade, onde se guardava o armamento. E essas ruínas estão a cerca de 41 metros de altura, é o que sobrou de um antigo canhão, três canhões, adquiridos para proteger o castelo dos ataques de piratas mouros e corsários ingleses e franceses. Na verdade, o que sobrou aí é apenas o paiol, que é onde se guardava-se a pólvora e as munições. Acredita-se que ele é mais ou menos no século XVI, porque em 1573, Dom Sebastião apareceu justamente pra vistoriar esse recém-adquirido canhão. E olha só, agora podemos subir por essa escadaria. Ou, elevador, ou a escadaria do elevador. E lá na frente, temos o elevador, que é de graça, inclusive. Então, bora lá. Escadar. Ovo de elevador. Ovo de elevador. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto